A Câmara Municipal aprovou, na sessão desta segunda-feira, dia 7, projeto que regulamenta o horário de funcionamento das farmácias. A partir da publicação da lei, todos esses estabelecimentos devem funcionar até as 20 horas e, a partir de então, inicia o regime de plantão. Quanto à quantidade de farmácias, quanto quais as farmácias que ficarão de plantão aqui ou ali, isso é uma questão de regulamentação, isso é uma questão que, na verdade, vai ser determinada pela Secretaria de Saúde. Mas existe a obrigatoriedade das farmácias participarem desse esquema de plantão e existe essa obrigatoriedade do respeito a essa escala. Nos sábados, o funcionamento é até as 13 horas e, a partir disso, regime de plantão se estendendo também aos domingos. Esse projeto, ele coloca em forma de lei, de uma maneira inquestionável, uma situação que já vinha existindo há alguns anos aqui em Caçador e que é até motivo de elogios por diversas cidades vizinhas que não dispõem de um acordo, de um sistema que funcione tão bem quanto esse. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti